É inacreditável! Até trinta e um mil reais de desconto! É a sua oportunidade de morar nas melhores localizações da Grande Recife com a maior parceria imobiliária de Pernambuco. É surpreendente! APs prontos para morar e na planta, com mensais a partir de trezentos e cinquenta reais, subsídio de até vinte e um mil reais do programa do governo e mais descontos de até dez mil reais da MRV. É imperdível! Ligue já! MRV quatro mil e quatro, nove mil!